A gente segue o programa com o novo valor da anuidade para a renovação de quem usa a cadeira cativa do Estádio do Café. O novo valor foi aprovado pelos representantes do CAFEL, o Conselho Administrativo da Fundação de Esportes de Londrina, na última reunião do ano que foi realizada nesta semana que passou. A anuidade para as cadeiras cativas no período de 2017 tem o valor de R$ 60,00. Para mais informações, basta procurar a FEL.